Sander Van Dots, 6h15 da manhã. O sol tá bem, Nil. Mônica é muito louca. Ela não tá louca não, é brincadeira. 7h30 da manhã, Sander Van Dots. 8h30 da manhã, Sander Van Dots indo embora. Galera indo embora. 8h15. 8h15. Olha a situação. Góis, Luizinho. Góis. 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 A bicharada tá foda. Os bichinhos que encostaram nele hoje. E aí? Fala alguma coisa, Luiz. Só tenho que declarar o seguinte. Fala. 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 A menina hoje foi longa. Olha a saída. Saída. Você é mais bicho entre as bichinhas. Olha lá. Saída. Vizinho louco. Fabinho, fala alguma coisa. Se você botar isso no Youtube, eu vou mandar você pra puta que pariu. Eu vou botar no Youtube mesmo. No Youtube é assim ó. É o filme. Para. O Fabinho muito louco na festa do Svambá. Eu filmo pra caralho velho.